Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, comigo também está ótimo, mas vamos aqui. Já colocou lápis, borracha, todo o material pertinho de vocês, pra gente começar as nossas atividades de hoje? Acho que sim, não é? Então, todos colocaram material, vamos organizar aí pra gente começar as aulas de hoje, tá bom? Vamos lá? Bem, pessoal, agora vamos fazer a atividade, continuar a atividade de onde que nós não terminamos, tá? Página 101 e 100 e 101, e depois nós vamos para as nossas correções, beleza? Então, vamos lá? Beleza, então vamos para nossas correções, ok? Então, vamos fazer com muito capricho, tá? Quero o livrinho bem bonito, ok? Então, vamos lá. Vamos para as nossas correções, página 100, número 4. Leia a piada a seguir e responda o que se pede, mamãe canguru. O canguru estava saltando quando parou e coçou a bolsa. Continuou saltando, franziu a tessa e coçou a bolsa. Na terceira vez, puxou o filhote de dentro da bolsa e disse, já falei que não é para você comer bolacha na cama. Letra A. O humor na piada é produzido pela surpresa no final da história ou pelo fato de o canguru estar se coçando? Pela surpresa no final da história. Letra B. Quem são os personagens da piada? O canguru e seu filhote. C. Que tipo de discurso foi utilizado pelo canguru? Já falei. Discurso direto. No texto, pinte de azul o trecho que comprova sua resposta. Já falei que não é para você comer bolacha na cama. Quem está falando é a mamãe do canguru. Então, a última frase vocês vão pintar de azul. Letra D. Circule no texto o verbo enunciativo usado para anunciar a fala do canguru. Então, vocês vão pintar lá. A palavra disse. Letra A. Agora substituou o verbo enunciativo por outro que seja igualmente adequado ao contexto. Exclamou, falou, explicou, reclamou, entre outras possibilidades que tem para vocês responderem. Letra F. A autora resolveu reescrever a piada utilizando o discurso indireto. Que tal ajudá-la? O canguru estava saltando quando parou e coçou a bolsa. Continuou saltando, franziu a testa e coçou a bolsa. Na terceira vez, puxou o filhote de dentro da bolsa e disse que, vocês podem ter como discurso indireto, já tinha avisado que não era para você comer bolacha na cama. Ou, já tinha falado para ele não comer bolacha na cama. Certo? Então, aí voltaria para o discurso indireto. Ok? Então, vamos para a página seguinte, 101. Número 5. Leia a teirinha a seguir e faça o que se pede. Nosso idioma oficial é o português, mas de 270 línguas indígenas ainda são faladas no país. Das cerca de 1.300 que eram faladas na época de Cabral. A. Qual é o principal assunto da tirinha? As línguas faladas por Cabral, as línguas faladas em Portugal ou as línguas indígenas faladas no Brasil? As línguas indígenas as línguas faladas no Brasil? B. Se na época de Cabral foram faladas 1.300 línguas indígenas no Brasil, e hoje existem cerca de 270 línguas, apenas quantas línguas desapareceram de lá para cá? Então, fazem a continha 1.300, a continha de subtração 1.300 menos 270. Vai ficar 1.300 línguas que não são mais faladas no Brasil. C. Converse com os colegas e o professor sobre os motivos de a maioria das línguas indígenas faladas na época em que Cabral chegou ao Brasil não existem mais. Bem, pessoal, por muitos motivos, né? Então, por isso muitos grupos indígenas substituíram suas tradições, seus costumes, para ter acesso à saúde e à educação, e às vezes perdendo a sua origem. Muitos indígenas foram estudar em escolas que só falavam apenas a língua portuguesa e por isso foram perdendo um pouco da sua tradição, dos seus costumes. Por isso que nós precisamos, e é muito importante, preservar a cultura indígena, ok? Então vamos para a letra D. Que tipo de discurso é utilizado na tirinha? Como você descobriu isso? Registre sua resposta no quadro a seguir. Na tirinha está o discurso direto, tá? E aí vocês vão falar sobre o discurso direto e por quê? Porque as falas estão diretamente ligadas ao personagem Armandinho, que está falando. Observem lá na tirinha, voltem lá em cima no início da página, ok? Então tá, então nós agora vamos para as outras páginas. Beleza, já fizeram a correção dessa atividade. Vamos continuar as nossas atividades nas páginas 102, 103 e 104. Relembrando os sinais de pontuação, tá? Então vamos lá relembrar novamente os sinais de pontuação para fazermos as atividades dessas páginas, tá? O ponto final é utilizado, tem algumas regrinhas aqui, tá? Só como lembrete, tá bom, gente? O ponto final é utilizado na escrita para representar a pausa máxima da voz. Ele é usado ao final de frases afirmativas e negativas. Exemplo, hoje você vai para a escola. Uma frase afirmativa. Hoje você não vai para o futebol. Frase negativa com sinal de pontuação. Ponto final. O ponto de interrogação é usado ao final de qualquer interrogação direta, mesmo que a pergunta não exija resposta. Exemplo, você já tomou banho hoje? Tá fazendo uma pergunta. Quando é uma interrogação que não exige resposta, por exemplo, o mundo está um problema. O mundo está um problema. Então, você vira que não exige a resposta. O ponto de exclamação é utilizado ao final das frases exclamativas. Você é linda, você é bela. Os dois pontos têm função de marcar a suspensão da voz numa frase que não foi concluída, normalmente. São utilizadas para anunciar uma fala de personagem. Exemplo, a Cinderela perguntou. A criança falou. Então, sempre usa os dois pontos para anunciar a fala do personagem. O travessão é usado no discurso direto para apontar a fala do personagem. Exemplo, travessão, filho. Eu falei que você não vai sair. Então, você vê que é um discurso direto. As reticências têm a função de marcar uma suspensão na frase por causa de recursos emocionais. Esse sinal pode ser utilizado como indicador de continuidade de uma ação ou fato. Exemplo, o balão estava subindo. Então, é isso aí. Só para relembrar que a gente já viu alguns sinais desses de pontuação nas atividades anteriores. Então, agora, vocês vão fazer a página 102, número 1 ao número 2. e a página 103, número 1 ao número 2 e a página 104, ok? E depois nós voltamos para as nossas correções. Agora vamos para as últimas correções de hoje, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a página, corrigir a página 102, a correção e a número 1. Pontuação. Leia mais uma piadinha e faça o que se pede. A irmã pede ajuda ao irmão mais velho para fazer o dever de casa. Mano, quem descobriu a América deve ter sido alguém que pensou que ela estivesse com calor. Letra A. O humor na piada resulta do sentido da palavra descobriu que pode ser interpretada de mais de uma forma. Da desinformação do irmão sobre o descobrimento da América. Bem, primeiro quadrinho. Do sentido da palavra descobriu que pode ser interpretada de mais de uma forma. Letra B. Circule de vermelho a pontuação usada para anunciar o pedido da irmã e de azul a pontuação usada para indicar o início da pergunta dela. Volte ao quadradinho lá, ao trecho do texto. Depois da palavra casa tem fazer o dever de casa, dois pontos. Os dois pontos, os dois pontos é usado para anunciar o pedido da irmã. E de azul, o travessão, que é usado para indicar o início da pergunta dela. Na pontuação, o discurso direto, os dois pontos são usados para indicar a fala do personagem. Eles também podem ser usados para apresentar uma explicação, uma enumeração ou uma citação. Já o travessão é usado para indicar o início da fala e deve ser repetido sempre que uma nova fala começar. Número dois. Leia outra teirinha do Armandinho e depois ajude o autor Alexandre Beck a escrevê-la de outra forma usando os dois pontos ou travessão. Pai, não vejo a hora de ir para a escola. É mesmo? O que houve, filho? A sua cabeça está na frente do relógio. Armandinho diz ao pai. Seria dois pontos. Travessão. Rafa fala. Pai, não vejo a hora de ir para a escola. O pai, surpreso, pergunta. Dois pontos. Travessão. É mesmo? O que houve, filho? E Armandinho esclarece. Dois pontos. Travessão. A sua cabeça está na frente do relógio. Certo? Então vamos para a página 103. Rota da leitura e da escrita. Complete os espaços com os sinais de pontuação adequada e divirta-se com mais algumas piadas. Dois pontos. Travessão. Travessão. Interrogação. Exclamação e ponto final. A mãe olha para o filho e pergunta. Dois pontos. Travessão. Travessão. Filho. A fala do personagem. Filho. Havia duas goiabas na fruteira. Dois pontos. Por que agora só tem uma? Interrogação. Travessão. Por que não via a outra? Senão teria comido. Exclamação. Travessão. Uma amiga encontra a outra no elevador e fala. Dois pontos. Travessão. Querida, o quilo do arroz baixou. Travessão. E quando ele está pesado agora? E quanto ele está pesando agora? Um menino entra na padaria e pede ao atendente. Dois pontos. Travessão. Dois pães, por favor. Ponto. Travessão. Só tem pão dormido. Travessão. O senhor pode acordar dois para mim? Interrogação. Dois. Observe a ilustração e imagine que as crianças estão conversando. Depois, crie um diálogo entre eles. Para isso, você precisará usar o discurso direto e a pontuação adequada. Você também pode dar nome aos personagens. Certo? Então, essa aí vocês vão fazer. Que é uma resposta pessoal. Página 104. Número 3. Leia o conto a seguir do escritor Moacir Ceciliar. Ceciliar. E responda o que se pede. Bruxas não existem. E vocês acham que as bruxas existem ou não? Vamos ver. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas. Mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha. Uma solterona que morava numa casinha caindo aos pedaços. No fim da nossa rua. Um dia, encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencer esse animal, nós não sabemos. Mas logo descobrimos o que fazer com ele. Jogá-la na casa da bruxa. Vamos logo, gritava o João Pedro. Antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé no buraco e caí. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximou-se. Em um momento, ela estava junto a mim, transformada de raiva. Mas aí, vi a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada? Está quebrada? Disse por fim. Mas podemos dar um jeito. Confie em mim. Tudo ficou bem. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódia. Letra A. O conto de Moacir Sassilia ensina que não se deve confiar em qualquer pessoa, provocar uma bruxa raivosa, julgar as pessoas sem conhecê-las. Julgar as pessoas sem conhecê-las. Letra B. O narrador da história é observador ou personagem? Personagem, personagem. C. Complete o quadro com os elementos da narrativa. Personagem, narrador. Ana Custódia, amigos do narrador e João Pedro. Tempo, quando o narrador era criança. Espaço, a rua onde o narrador morava. Certo? Então, está corrigida as nossas atividades de hoje. E aí, pessoal? Terminaram as atividades? Então, tá bom. Guardaram o material pra não ficar nada bagunçado na sala da mamãe? Então, tá bom. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Amanhã não, gente. Amanhã é... Hoje é sexta. Então, até segunda, se Deus quiser. Tá bom? Saudades. Um beijo no coração de cada um.